Vai segurando, tá? MC Rick chegou Putaria brava, é que nós mesmo, fala Desce maladeza, sobe maladeza Vai representando, dando coça de buceta Desce maladeza, sobe maladeza Vai representando, dando coça de buceta Que tesão, que isso, tá de sacan... Que tesão, que isso, tá de sacan... Mete a boca no talento e com a língua ela faz massa Mete a boca no talento e com a língua Canta comigo, eu vou gozar, tá quase, vou gozar Tá quase, vou gozar Toma, leite na sua face Não se assusta, senta na piroca dura Não se assusta, senta na piroca dura Tu não é mais nova, tu já é manga madura A tropa tá na pista, fecha a cara, só malandro A tropa tá na pista, fecha a cara, só malandro Vai me dando, vem me dando, vai me dando, vem me dando Escolbites vai pro sangue enquanto eu vou te sarro Vai me dando, vem me dando Escolbites vai pro sangue enquanto eu vou te sarro Princesa é sempre bem-vinda, brota meu amor Tchurquinha é sempre bem-vinda, brota meu amor Nada mudou, papagaio é o setor Nada mudou, papagaio é o setor Eu vou de fum, só da bum, vou de fum, só da bum Tô cheio de tesão no pau, doido pá, me coceu o cu Vou de fum, só da bum, vou de fum, só da bum Tô cheio de tesão no pau, doido pá, me coceu o cu Fala! Mais ou menos oi! Scout Beats foi pro sangue É isso! Tom Produções é de verdade! Cada vídeo uma celebridade.